Gente, é o seguinte, Multishow me chamou pra uma casa de verão, tá? Falou que era casa TVC de verão, casa com piscina, vocês podem ver, música boa, jogos. Chego aqui, o que acontece? Chuva, gente. E não era Rio 40 Grau? Não era Rio 40 Grau? Mas vamos deixar as coisas quente aqui? Vamos chamar aquele homem que eu já tô toda molhada aqui, não é de chuva? Vamos chamar o Léo Santana? Cadê ele, gente? Louca pra ver o Léo Santana? Cadê? Gente, é o seguinte, já encontrei Léo Santana aqui fazendo sala pra mim, inclusive. Deixei o Léo Santana esperando, gente. Já é um marco aí na minha carreira. Deixar o Léo Santana esperando. Lembrando que estamos todos testados, tá? A gente foi testado a semana inteira, todo dia a mulher enfiava o cotonete no nosso nariz, gente. Talvez o cotonete enfia aqui, me botei na minha barriga. É um incômodo, né? É um incômodo, toma aqui pra isso. Mas somos tudo testados, tá tudo certinho, tá? Léo, e você, tá animado pra ser apresentador do TVZ? Verão ao vivo, primeira vez, como é? Ao mesmo tempo muito feliz, animado, mas ao mesmo tempo nervoso. Nervoso, né? Eu também tô nervoso e tá aqui, não vou mentir. Gente, eu não consigo conversar, olhando diretamente pro Léo, botei o óculos. Mas eu tô muito feliz, cara. Me sinto honrado também pelo convite do Multishow. A gente tava nos ensaios aqui, Léo tá arrasando demais, gente. Vocês precisam ver. Não vejo a hora de sair logo esse programa. Léo Santana é o texto, é novo pra mim. Vai ter de tudo, César Nejo, Piseiro, Pagodão, o Axé, o Aldo. Eu soube que tem Luísa Sonza. Vai ter Luísa Sonza, vai ter Pablo, vai ter Ducirio, vai ter... Ai, o Thierry é tudo. César Vaqueiro, Tassísio do Acordeon, Léo Santana, Álvaro... Gente, imagina o dueto de Thierry e Léo Santana, gente. Pelo amor de Deus. Pra 2021, será o primeiro ano sem carnaval da história desse Brasil, gente. Inclusive, eu comentei hoje que a gente não viu comercial daquela musiquinha da Globo, né? Do carnaval. No meio da TV, no meio desse... Se fez falta, né, gente? Éramos felizes e não sabíamos. Não sabíamos. Só aguardar agora o ano de 2022. Vai ser tudo. Todo mundo vacinado, bem gostosinho, gente. Mas o TVZ de verão a gente vai fazer um esquenta, né? Pra lembrar um pouco do carnaval. Vai ter a harmonia do samba, o parangolé e o gigante no mesmo dia. Então aguarde. Imagina a quebradeira que vai ser, gente. Todo mundo do show faz tudo, né? E o carnaval desse ano é ele aqui com a gente, com vocês aí. Eu li na internet que o casamento de Loro e Léo já tem data pra acontecer. Como vai ser essa festa? E eu quero ser convidado. Boa pergunta, por sinal. Eu dei entrevista recentemente falando sobre esse assunto. E eu não especifiquei data. Eu falei que vamos casar esse ano. A minha vontade é lá pra março, abril. Que abril é o mês do meu aniversário, mas não falei datas nenhumas. Então essa é a nossa vontade, assim. E teve pedido de casamento, foi tu que fez o pedido? Como foi? No jantar? Como foi? Ah, foi no Natal. No Natal com a família toda? Ai, gente, eu tô também tremendo. Natal do ano passado. Ai, gente. Ó, vai chegar a minha vez também. Se Deus quiser. E ó, agora a gente vai pra um quadro exclusivo aqui no TVZ em chamas, que se chama Vai Catar Coquinho. Álvaro, como é que funciona isso? Aqui temos cinco coquinhos, tá? Cada coquinho tem uma pergunta. E aí você tem que responder as perguntas que estão aqui. Mas você tem duas chances pra falar Vai Catar Coquinho. Se você não quiser responder, Vai Catar Coquinho. Mas você só tem dois Vai Catar Coquinho. Ok. O resto é que responder. Senão é expulso do TVZ. Eu escolhi aqui e eu achei que era a decoração do TVZ. Ah! Acho que o Moodshow ia fazer. Isso aqui é polêmica mesmo. Vamos embora. É isso que a gente quer. E aqui tem tudo, tá? Tem comentário da internet. Você imaginar aí. É uma caixinha de surpresa. Escolhe um aí, vai. Tem, né? Eu mesmo escolho aí. E a gente gosta de polêmica. Se você... Gente, mas assim, minha alma de fofoqueira não vai aguentar se eu querer saber uma fofoca do Léo e falar Vai Catar Coquinho. Ó, no seu Instagram tem uma foto do show que você fez com a Anitta. Várias fotos assim, um carrossel, né? E a Deanna e Marcinha comentaram nessa foto. Será que foi por esse motivo do término do noivado, do Léo? Se você responder Vai Catar Coquinho, você vai ver uma doida aqui. Eu soubeu, eu soubeu. Ai. Não, foi nada, cara. O motivo dos nossos, né? Términos, que foram vários. A Nova Maraíza e o Fernando. Nos fortaleceu, nos fortaleceu pra esse momento de agora. Foi importante isso acontecer. A gente amadureceu muito. Foi... Os términos da gente foram motivos bobos, assim, cara. Não houve traição, não houve nada que viesse a ser grave, assim, pro nosso relacionamento. Era mais de maturidade mesmo, eu nunca tinha namorado antes. O Lori já tinha, sei lá, uma certa experiência, já tinha namorado um bom tempo, durante 4, 5 anos, até então, nunca tinha vivido isso. E minha correria sempre foi muito só. Sempre foi. De ir pras festas, pegar sal, né? É, a cara puxou, ah, não sei o que. Então, isso acabava que eu não assinava. E eu não tinha, até então, me sorvido que eu tinha que ter essa responsabilidade de um relacionamento. Aí, eu me enlouquecia, tipo, caramba, eu tô namorado. Eu agora, gente, tá assim. Eu bem que engona. Vocês nem pensaram que eu vou fazer agora. Então, eu não tinha isso antes. Então, volta a dizer, era a imaturidade. Esse foi o motivo dessas idas. E agora tão aí pra casar, gente, já. Agora já foi. Agora? Escode um, Léo. Vamos lá, mais um. Vai. Esse aqui? Ai, gente, eu quero polêmica. Quero polêmica. Eu sou fofoqueira. Vende, né? Polêmica. Eu joguei a pergunta, gente. O apresentador tá bombando, viu? Esse multishow contratou a pessoa certa. Você postou um vídeo do Vintão dançando sambu. Eu tinha falado que até virou meme, né? E o Claudio Assunção comentou. Não leva ele pra sua casa não, viu, Léo? Deixa ele longe de Lore. O que você disse pra Claudio, gente? Nada, eu me garanto, cara. Tá louco. Quem não se garante com uma muralha dessa? Me garante total. E se isso for acontecer, vai ser super bem-vindo. Não sei o que. Será bem-vindo sim, Vintão. Garanto o que só. E tenho certeza que você também é um cara respeitoso. É isso que pode. Gostei. Escode mais um, Léo. Verdinho, pra ir ficando um contra um. Até agora não teve um. Vai catar coquinho, gente. A minha alma de fofoqueira tá como? Eu tô sendo muito alimentado nessa casa. Meu espírito de Rainha Matos e Hugo Gloss tá bombando. Hum, essa é da produção do Multishow, viu? No Festival de Verão do ano passado, você encontrou e foi entrevistado por Lore. Ah, isso chama Separados. Virou uma polêmica, eu lembro disso. Faz assim as memórias de fofoqueira? O coração bateu mais forte naquela hora? Vocês estavam se falando, estavam brigados? Não, estávamos realmente distantes. Ali foi o último término. Último término, né? Último término. Festival de Verão do ano passado. Do ano passado, não. Do ano passado. Do ano passado. Do ano passado. Exato. Porque passou tão rápido, né? Parece há três anos já. Tanto tempo sem fazer show. E aí estávamos sim. Foi o término que ficamos mais tempo sem se falar. A gente realmente, tipo, achávamos que íamos mais voltar mesmo. Quando encontrei, sim, bate um nervosismozinho, né? Qualquer pessoa, gente. Aquele friozinho na barriga. Até porque existe o gostar, o sentimento. Mas eu, né? Tipo... Mantém a postura, né? Até para não dar muita confiança para ela também, que estava assim, né? Tem que mostrar que eu tomei também. Tem esse orgulho bom como, né? E teve um momento também lá na hora da entrevista que tinha um pouco de acesso ao público. E a galera, deixa! Eu digo, peraí, não. Eu quero só... Deixa! Então, minha gente. Está aqui uma... Uma mensagem de paz. Um beijo, um beijo. E ela toda assim, gente. E a cara assim, eu digo, tadinha. Aí ela assim, beijou na terra. Enfim, mas foi bem tranquilo. Mas foi depois de ali que vocês voltaram, assim? Foi. Depois dali, o festival de verão foi, se não me engano, em fevereiro. Aí, em março começou a pandemia, né? A pandemia. De 13 a 15 de março, eu não me lembro. E foi quando a gente, de fato, voltamos. Ainda sabe que eu consigo imaginar a cena, você chegando em casa, deitando no travesseiro e falando assim, Caraca, quero... Esse momento aqui... Foi crucial, né? Ai, gente. A gente voltou a se falar... No início da pandemia. Assim, eu tinha acabado de fazer a cirurgia no turno zero. Eu quebrei o pé jogando bola. E... Estava bem debilitado, assim. Sentindo muitas dores. Ainda de moleta, de bota. Tinha que ter ajuda pra sair da cama. Enfim, horrível. Não deu meu desejo pra ninguém. E nisso, ela, preocupada também, de um certo modo, por mais que a gente não tivesse aquele contato constante, ela perguntando, tá tudo bem? Como foi a cirurgia? Porque ela sabia que tinha feito essa cirurgia. Então, quando eu quebrei o pé, estávamos juntos. E aí, começou. Carência, sozinho em casa. Pandemia. Tudo bem, e você? Como é que tá? Venha me visitar. Ai, gente. Tamo junto até hoje. Ao todo, assim, de idas e lindas. São quatro aninhos já. O aninho dele brilhando, gente. Não existe, amor. Ali é. Beijo, né? Te amo. Beijo, Lory. Amei fofocar com você. Mais um. Bora. Verdinho novamente. Ai. Adorando essas fofocas. Eu vou admitir. Eu chegando em casa mandando os áudios pra minha amiga. Nenhum catacoquinha. Nenhum catacoquinha. Essa eu acho que vai. Essa aqui, o Multishow fez um texto. Já vi de longe aqui. No vídeo, tem no seu YouTube, eu acho, já te esqueci. Alvim Fortaleza com os balões já pisadinha. A Bela comentou. Tava achando estranho o Léo Santana não ter aparecido gravando uma pisadinha ainda. Ele sempre tá ali beliscando um pouquinho de quem ou do que tá bombando. Barões é tão foda. Podia ter saído uma música bem única aí nessa colaboração, né? Mas ficou igualzinho, recairei. Parece até que regravou. Mesmo assim, tem que respeitar. Os balões já pisadinha. Já tá na playlist. Ela é longe... Gente, acabou com o Léo no final, mas eu gosto de você. Como é que pode isso, gente? Vai catar coquinho mesmo. Vai catar coquinho. Cervosa. Vamos ver outro. Como é que pode... Tá no final... Mas você é um amor, tá na minha playlist. É, pois é. A vanessa.neg comentou na foto, né? Com certeza tava meio excitado nessa foto. Porque em nenhuma outra foto apareceu o volume. Nem com calças super coladas. Ele é gostoso, lindo demais. Mas no quesito tamanho, acho que não é grande coisa não, hein? Mas uma delícia de homem. Como é que a pessoa pergunta... É a minha cara perguntar isso, viu? Quando vê isso aqui, é o fake meu. E eu aqui de sonsa. Como é que a pessoa pergunta isso? Eu não queria responder, mas isso cabe muito à minha esposa, cara. É, a gente... Já tá coquinho também. Dos ensaios, gente. A Lauren fazia bem assim. Olha, ele dançando o negócio. Chega, fica balançando. Que a gente ficou admirando. Eu e ela, viu? Ai, eu amo, Lauren. Eu não presto, sem detalhes. Ah, como que não presta, Léo? É que pariu, enfim. Vamos que vamos. Ai, gente. Agora tá uma coisa meio quente aqui. Para de olhar assim pra mim, Léo. Ai, vou botar um suco de limão. Bora. Vamos. Tá refrescado, né? Ai, vamos, meu Deus. É isso aí, eu não vou perder. Acorda, meninos! Estamos aqui agora na cozinha. Vamos fazer uma limonada top aí. Tá bombando no Brasil. Vocês não perdem por esperar. Léo vai me ajudar aqui. Inclusive, Léo, você gosta de cozinhar? Vai me contando. Mas é que eu gosto daqui, eu não sei mesmo. Não sabe cozinhar? Nada. Mas nem se arriscou a fazer um ovo, um frango? Aí sim. A Lauren de Pronto merece um frango. Um arroz. Um arrozinho, né? Ele é um franguinho, um ovo frito. O básico, né? O básico. Mas não morre de fome. Olha, pra nossa receita aqui, vai precisar de três limões. Eu vou botar alguns aqui, já que eu parti. Vê aí. Diferente de todas as limonadas aliás no mar. Não, você tem que fazer em casa e marcar a gente depois pra gente ver vocês fazendo. Exatamente. Tá? E outra coisa, Léo, o que é um dia perfeito de verão pra você? Ah, tá com os amigos, fazer um churrasco em casa. Uma lancha, né? Também, curtir o mazão de Minha Salvador. Ó, vamos botar água aqui. Até quando eu boto produção água, até Deus quiser. Gente, muito gostosa. Essa aqui é pra produção inteira que fez a gente. Produção todo dia vai tomar. Seus louquinhos. Ó, e a nova dica dos nutricionistas é botar o quê? Leite condensado ao invés de açúcar. Exato. Adossante? Não. Leite condensado. Leite condensado? E vem aí, TVZ Alimentos, viu? Tá vindo por aí. Boa. Ó, gente, leite condensado só pra dar um gostinho. Abre Maria, a lata toda. Ih, gente, eu botei tudo bem. A glicose tá chorando aqui. Ô, Léo, e vem cá, o que tu gosta de comer no verão? Ah, verão é o período da dieta, né? De show, de estar com abdômenzinho brincado. Eu, inclusive, tô fazendo muita dieta, vocês podem ver. Isso aqui é uma dada dele real de casa. Gente, mas em quarentena faz dieta? Ó. Nossa, eu fui muito compulsivo agora, né? Foi total. Não, mas na quarentena não, é porque estamos na quarentena, eu tô... Enfim. Mas vou voltar aqui antes da quarentena, tá? No período de verão é o foco maior, né? É, eu só faço comer. Só faço comer. Eu lembro que o carnaval do ano passado estava de asa, uma roupa branca, né? Que eu vi você lá, eu fiz... Minha Nossa Senhora! É, mas você que é um anjo que tinha caído no trio elétrico? Tava lá de dieta, tava... Tava de dieta. Tava bonitinha. Tava bonitinha. Olha o dono de cima do homem, gente. Eu não tenho noção nenhuma. Lorena. Lorena. Não, mulher. É só brincadeira. Vamos bater. Ai, meu Deus. Olha esse suquinho verde. Tá lindo. Era boa uma peneirinha. Detox. Detox. Quem tá ansioso por esse... Primeira vez já estoura o Léo Santana vomitando. Ai, meu Deus. A Ana Maria Braga tava chorando muito nesse momento. Foi um pouco no mela aqui, a batalha. Gente, eu sou blogueira. Tupiu a peneira. Sou humorista. Tchintin. Eu vou mandar o golem, viu? Eu vou tomar. Eu vou tomar. Hummm. Tá sem açúcar, pô. Salta os cachorros, Zefinha. Uou, 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 uou. Eu achei que ia tá horrível. Mas tá bonzinho. Acho que dá pra... Mas até que o limão não tá tão azedo. Não tá, né? Acho que o leite condensado. Acho que a gente bota mais então, ó. Tô fora. Fazer uma bateria, um milk shake shake. Só experimentei, tá bom. E o TVZ fica por aqui, tá? Vai ter muito mais alvicharo por aqui. Vai ter o Léo Santana também. Então se você gostou da gente aqui, deixa o seu like, dá o joinha aí. Compartilha, se inscreve no canal, manda pros amigos. Vem focar e vem ser feliz com a gente, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, tamo junto.